E nesse vídeo vamos conhecer um pouco da construção dessa nova loja da Ferreira Costa esse é mais um acompanhamento de obras aqui no canal mas é lógico que vamos também visitar o entorno do centro da cidade onde está sendo montadas arquibancadas para o maior carnaval do mundo vamos ver o antigo hotel da Bahia o Largo do Campo Grande e o Teatro Castro Alves e se estiver pensando em mudar de canal apague essa ideia da sua mente se ligue na palavra secreta que eu vou soltar no decorrer do vídeo para você que participa da comunidade VDS é nesse espaço que documento construções como essas cultura, informação desse planeta chamado Bahia também falamos de fotografias, vídeos, imagens aéreas e um rebanho de coisas que estão contidas nesse processo para entender o funcionamento desse canal aí jovem você vai ter que se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio e quem organiza tudo isso sou eu mesmo meu nome é joa souza muito prazer eu sou um fotógrafo eu produzo imagens como essas para serem vendidas em agência de estoques aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí e participe do nosso desafio que funciona assim no decorrer do vídeo eu vou falar uma palavra secreta essa vai ser assim para você deixar no comentário dessa maneira eu vou saber que você de fato assistiu o vídeo mas o negócio é o seguinte estamos no bairro dos Barris aqui na cidade de Salvador para documentar o andamento da construção de mais uma loja da empresa Ferreira Costa a obra já está bem adiantado onde funcionava a superintendência de trânsito de Salvador a Transalvador o terreno foi comprado por 40 milhões de reais junto à prefeitura essa é a segunda loja da rede aqui na cidade e o investimento total para esse empreendimento é de 100 milhões de reais e conta com financiamento do Banco do Nordeste a construção terá uma área de 11.400 metros quadrados a expectativa é de geração de 700 empregos diretos e mais 450 indiretos a contratação acontece em parceria com o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra o SIN e o Serviço Estadual de Intermediação de Trabalho o SINI Bahia então se liga aí galera que está na labuta em busca de colocação vai fazendo seu cadastro nesses órgãos da prefeitura e do estado mas nem pense que a Ferreira Costa vai nadar de braçadas aqui na cidade em breve terá um concorrente de peso um outro home center está se instalando em Salvador e deve abrir as portas no início de 2024 se você não sabe de quem estou falando é melhor assistir esse vídeo que aparece aí no card e eu espero que nessa briga de gigantes na disputa por clientes aconteça boas ofertas nos preços de materiais de construção que está pela hora da morte a Ferreira Costa é uma rede home center fundada em 1884 na cidade de Garanhuns no estado de Pernambuco ela vende material de construção, acabamento, decoração, jardinagem, artigo para fazenda equipamentos elétricos e eletrônicos é um mundo de coisa que vem nessa rede e vem disseminando suas lojas pelo nordeste somando com essa loja que já está em construção são 9 unidades da rede e a rede emprega cerca de 5.200 funcionários com a instalação dessa loja nos barris a empresa está de olhos nos clientes moradores nos bairros centrais já que a primeira loja da rede da nossa cidade fica na Avenida Paralela em frente ao Instituto Anísio Teixeira e foi inaugurado em 2008 e essa sugestão de vídeo é do meu amigo Tales Antônio um fotógrafo retado aqui da nossa cidade o cabra é bom nesse ofício de fotografia vale a pena conhecer o Instagram desse homem veja suas fotos e comentem mesmo a loja fica ao lado do Complexo Policial dos Barris onde estão a primeira delegacia territorial e também a Polinter o edifício é em formato circular e no centro fica a carceragem já fiz muitas pautas nesse local sinto muita saudade dos bons tempos de reportagem policial mas nosso voo não vai ficar por aqui uma cidade repleta de coisas para mostrar e você pensa que eu vou perder essa oportunidade jovem vamos registrar um pouco mais dessa cidade linda e o nosso começo é no Largo do Campo Grande ou Praça 2 de Julho e como queira chamar mas vamos falar um pouco desse local de lutas e protestos repleto de árvores centenárias no centro da praça está o Monumento ao Caboclo que homenageia os heróis das lutas pela independência da Bahia essas obras de origem francesa e foram inauguradas em 1895 vai ter vídeo no canal falando sobre os festejos do 2 de Julho e dos nossos heróis que lutaram pela independência da Bahia me aguarde que vai rolar e vai ser daquele jeito esse é o maior e mais importante centro artístico de Salvador aqui é o Teatro Castro Alves pertence ao governo da Bahia e foi projetado durante o governo de Antônio Balbino poucos dias antes da sua inauguração um curto circuito misterioso culminou no incêndio e foi tudo destruído desses mistérios aí que só tem aqui na Bahia o nome do estabelecimento é uma homenagem ao grande poeta e defensor da abolição da escravidão e esse episódio triste do nosso passado que deixou marcas profundas na nossa humanidade e aqui está sendo montado os camarotes e arquibancadas para a maior festa do planeta que é o Carnaval da Bahia esse espaço onde passam trios elétricos e blocos é o Circuito Osmar esse circuito tem início por aqui e segue pela Avenida 7 de Setembro Praça Castro Alves e Avenida Carlos Gomes num percurso de 4 km lembrando que Osmar, Álvares, Macedo e Adolfo Antônio do Nascimento os nossos eternos Dodô e Osmar foram os inventores do trio elétrico e da guitarra baiana a grandeza que o Carnaval da Bahia tem hoje deve ser feito devido reconhecimento desses dois sujeitos Viva Dodô e Osmar e viva o nosso Carnaval e viva o Teatro Castro Alves Já que estamos no Campo Grande vamos dar uma passadinha para mostrar a vista do antigo Hotel da Bahia desde 2013 uso o nome de Wish Hotel da Bahia ou Wish, sei lá, se é Wish, se é Wish, sei lá esse é um hotel de 5 estrelas esse hotel foi construído em uma parceria público-privado durante o governo de Otávio Mangabeira em 1951 cujo objetivo era alavancar o polo turístico e a cidade precisar de um empreendimento dessa pegada foi tombado em 2010 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC o hotel conta com a galeria de arte composta de 370 obras de grandes artistas na recepção estão os belíssimos painéis de Caribé e conta também com o mural de Genário de Carvalho além da hospedaria o lugar tem centro de convenções para palestras e eventos de grande porte a propósito a palavra Wish significa desejar e eu desejo nesse momento um like no vídeo se ainda não sapecou também desejo que continue assistindo esse trabalho pois daqui a pouco eu vou soltar a palavra secreta para vocês deixarem nos comentários provando que vocês realmente assistem o nosso trabalho que é feito para você que gosta de arquitetura, de cultura recheado com bastante informação da nossa Bahia amada e agora eu vou passar o chapéu aqui para ver se consigo arrecadar alguma coisa para usar nos deslocamentos para a produção dos próximos vídeos não precisa ser muito não um real, dois, três, dez reais se quiser contribuir com o montante equivalente a uma diária do hotel Wish pode mandar para cá que eu agilizo outros vídeos do nosso canal pode ser por meio de Pix ou Paypal e esse e-mail aí é a chave mas se quiser fazer um valeu demais manda para cá que vontade de trabalhar para documentar essa terra ainda é o que não me falta sapeca ao Pix capricha ao Paypal ou detona ou valeu demais que eu respondo é com vídeos aqui no nosso canal meu Instagram é sempre aberto para você que deseja falar algo pessoal comigo aproveita para me seguir e curtir as minhas fotos se precisar de fotografias da Bahia de imagens aéreas ou de um fotógrafo para a produção de pautas me chama que eu vou agora é hora da revelação eu vou falar a palavra secreta para você que assistiu o vídeo até aqui deixa nos comentários hashtag VDS no centro desse modo tenho certeza que você assistiu o meu trabalho e comenta também o que está achando do vídeo deixa uma sugestão para outros temas abordados nos próximos episódios fala da Ferreira comenta o que quiser e do seu jeito que eu vou ler e vou responder sapeca o comentário com força que eu gosto é muito mas está feito mais uma documentação dessa nova loja da Ferreira Costa tudo bem esclarecido e bem detalhado vou continuar documentando o andamento desse empreendimento até sua conclusão com isso você já tem um motivo para se inscrever no canal caso não faça parte dessa comunidade ativa também o sininho das notificações que avisa quando eu lanço novos vídeos hoje não vai ter escaudação no vídeo mas nem por isso você vai esquecer de deixar o like que ajuda muito na divulgação do meu ofício aqui no YouTube pense com carinho mais uma vez na possibilidade de ajudar meu trabalho principalmente para a criação dos próximos vídeos então sapeca o Pix, capricha o PayPal ou reforça com valeu demais que estou com todo o gás para botar pocando nos próximos vídeos para documentar essa cidade linda e mística indica esse trabalho para seus coleguinhas assistirem que dessa forma é uma grande ajuda que você me dá e eu espero imensamente que tenha gostado dessa documentação e dessa narração à moda baiana e eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo adiós